A irmã mais nova de Betty, Jane, adora contos de fada. Ela não consegue mais separar a realidade da ficção. E suas irmãs mais velhas acham isso hilário. Princesas de contos de fada merecem respeito. Melaine ganhou superpoderes magicamente. Ela quer se teletransportar para um conto de fadas? Jane já está lá. Betty se concentra, mas não é suficiente. Esse é o território de Melaine. Bem-vindo ao conto de fadas. Estamos começando a construir nossos quartos secretos em nosso beliche. As meninas esperavam conhecer um príncipe. Não fazer trabalho de construção. Jane está cantando, mas ela não é boa nisso. Parece trabalho de construção, com certeza. As irmãs costumavam ter um papagaio de estimação que nunca calava a boca. A menos que você o cobrisse com um cobertor. Talvez isso funcione com Jane. Ou então teremos que fechar a boca com fita adesiva. E agora ela tem tecido para fazer um doceão. Seu canto horrível veio a calhar. Isso é bonito. Muito agradável. Melaine está realmente entrando no personagem. Ela quer que a sua decoração seja de Frozen. Seria mais fácil comprar um ar-condicionado, mas a economia do reino está em frangalhos. Acontece que o gelo pode derreter. Chorar não vai ajudar. Por que você não tentar consertar? Ah, os documentos da hipoteca do papai. Quem precisa deles? O banco não vai se importar, certo? Vamos trazê-la de volta. Uh, um peixe. Me dê uma rede e isca. Peixes modernos como New York Times. Tommy, o carteiro está aqui. Ah, leite fresco de unicórnio. Faz um ótimo chocolate quente. Aqui está. Betty é intolerante à lactose. Ela não pode tomar leite. Tommy tem algumas pérolas pra ela. Foram compradas na Amazon por R$ 9,99. Ela vai usar pra decorar sua cama. Teria sido melhor colocar no banheiro, mas tanto faz. Agora o quarto cheiro ao oceano. Nesse espelho é como a versão de contos de fadas de Instagram. Prepare-se pra curtidas e comentários. Oh, elas são como as Kardashians. Mas ainda melhor, não agite o espelho. Você pode ficar enjoada. Opa, melhor ainda. O Instagram caiu. Agora cabe a você decidir quem é a mais bonita. Comenta aqui embaixo. Vamos continuar. Jane vai pintar sua parede. Ela não leu seu próprio conto de fadas. Ela deveria ficar longe de maçãs, bruxas e de sete reis baixinhos. E tente também não tirar sanecas longas. Ou algum idiota pode tentar te beijar. E suas irmãs continuam tentando roubar suas coisas. Jane não vai ser beijada tão cedo. Ela cheira ovo podre e peixe fresco. Melanie perdeu o apetite. Você precisa tomar banho. Ei, vai com calma. As irmãs vão fazer um smoothie de conto de fadas. Elas estão tentando falar. Você consegue entender o que elas estão falando? Melanie caiu de novo. Ela é tão credo. Suas irmãs esqueceram que ela tem um superpoder agora. Por que ela não conserta as mudanças climáticas? Congelar um smoothie nem é tão ruim assim. Não podemos beber. Mas a gente pode lamber. Obrigada pelo picolé. Jane tá ficando com frio. E não tem nada a ver com o picolé. O frio tá vindo de baixo. Ah, é por causa do ronco ártico de Melaine. É melhor expulsá-la. Jane vai enrolar num cobertor e começar a bolar um plano. O que tá acontecendo? Betty tá tentando chamar marinheiros locais com seu canto. Eu gostaria de estar no fundo do mar pra não ter que ouvir isso. Jenny perdeu seus anões em uma piscina de bolinhas. Então, ela os substituiu por versões de papel. Pelo menos esses aqui ficam quietos. Agora ela pode tentar dormir novamente. Por que existem apenas seis? Betty ainda tá trabalhando no seu trabalho de atendimento ao cliente. Mesmo em contos de fadas. Ela tem que pagar a faculdade de alguma forma. Melaine não liga pro seu crush. É uma eternidade. Ops. O que aconteceu? Ela acidentalmente ligou o FaceTime? Uh, sua irmã acabou de brincar com ela de novo. Ela poderia simplesmente ligar pra ele no telefone. Mas a sua conta foi congelada. E ela tem saudades dele. As pessoas já compararam ela com a Fiona. Que ridículo. Ela é uma princesa de gelo. E aqui está um símbolo que representa seu coração gelado. Shrek mandou uma mensagem pra ela. Quer dizer, é seu crush. Desculpe. Graças a Deus, ele respondeu. O coração dela tá derretendo. Melaine fez uma torta pro jantar. Tá tão gostosa. Mas lembra alguma coisa, Jenny? Certo. Massas envenenadas. Por que você pegaria comida de um estranho na floresta? Chame um médico. Opa. Ela tá dormindo. Betty colocou tantas joias que tá pesando muito nela. E ela espera ser pega em alguma coisa. Esse pescador realmente acha que ela vai cair na sua rede? Betty merece coisa melhor. Esse é mais parecido. Ela queria encomendar esse tipo de cabeceira Nike. Esse pescador é muito chato. Ops. Um pirata? Betty misturou os sapatos de Melaine com os dele. Que desajeitada. Uma moeda. Que legal. Ele parece rico. Não. Você não pode nem dançar com ele. E o espelho estúpido tá falhando de novo. Jenny vai escrever comentários positivos pra si mesma através de contas falsas. É tudo um jogo justo nas redes sociais. O que é isso? Jenny não é mais uma sereia. Isso não é justo. Betty estragou tudo de novo. Elas têm um bacharel aqui também. As irmãs adoram esse show. Nessa temporada, o príncipe encantado está procurando por sua alma gênia. Desde que ele comeu uma mosca, ninguém quer beijá-lo. Não é à toa que ele tá solteiro. O garoto ele vai escolher. Parabéns, Jenny. Pode beijar. Isso é tão nojento. Ela nunca vai tirar o gosto da boca. Ele tá mandando mensagens pra ela sem parar. Ela é tão irritante. Betty pegou um volante de um navio afundado. Mas ela não consegue dirigir. E ela pode ser presa por isso. Ela não deveria ter roubado o holandês voador. É melhor ela fazer o teste de direção novamente antes de ela tentar velejar mais. Betty é uma causa perdida. Ela não vai ouvir suas irmãs mais novas. As meninas estão ficando com fome e com raiva. Ou com fome. A geladeira só tem sorvete e cenoura. Podemos fazer um boneco de neve e comê-lo. Não. Vamos comer esses ingredientes separadamente. Cadê o ralador? Temos um problema de fantasmas? Pra onde foi a comida? As meninas todas culpam umas às outras. Mas alguém deve estar envolvido. Mas quem? Melayne roubou minha ideia de boneco de neve. Vamos lhe ensinar uma lição. Você não deve levar comida de outras pessoas. E se ligarmos o calor em vez disso? O boneco de neve fugiu dela. Assim como seu namorado. Não roube nossa comida. Pelo menos ela ainda tem uma cenoura. Mas sua irmã mais velha precisa mais. Há flechas voando de todos os lugares. É uma mensagem para a Betty. Emoji de coração. Emoji de mar. Emoji de farol. Que bonitinho. Beijo emoji. Enviar mensagens de texto para estranhos é perigoso. Você não sabe quem esse príncipe realmente é. Jenny tá ficando doente com isso. Tente realmente enviar mensagens de texto. É mais seguro e rápido. O que você tá fazendo, Betty? Isso é insano. Nossos quartos estão prontos. As irmãs querem ver qual quarto está melhor. Cada uma tá confiante de que o dela é o melhor. Melayne está fazendo ameaças. Pessoal, precisamos da ajuda de vocês. Comentem aqui embaixo e nos digam qual quarto você mais gostou. Bem-vindo ao seu pequeno almoço de contos de fadas. Minha princesa mãe não cozinha. Molly terá que fazer sua própria refeição. Cozinhar não é muito real. Ela pode conhecer seu pai agora também. Papai de coração frio adora comida gelada. Emoji. Aqui está uma sobremesa. É gelo. E água congelada é muito bom pra você. Pegue o quanto quiser. A comida combina com contos de fadas. Molly tá se preparando para uma caminhada mágica. Mamãe quer que ela use um lenço. Mas Molly diz que não. Grande erro. Nós vivemos por regras de contos de fadas aqui. Neve em junho? Sim, você esqueceu que mora no Alasca? Há sempre muito dever de casa na escola de contos de fadas. Molly mal tem tempo pra aventuras. Então ela vai desistir e buscar sua fortuna. Mas sua fortuna me afazendo lição de casa. Sua mãe congelou as portas. E os sonhos de Molly estão congelados junto com as portas. Quem faz lição de casa não conta de fadas. Bom, talvez se ela terminar as portas se abrem. Não tá funcionando. Um taco de beisebol resolverá. Ei, Molly. Cuidado. A cabeça da mãe não é a bola. As portas abrem pro outro lado. Nada de magia. Lave as mãos com muito cuidado. Se você abrir a torneira um pouco demais, a água é lava. A respiração gelada da mãe salvou as mãos de Molly. Agora ela não pode mais sentir seus dedos. Valeu, mãe. Até as princesas precisam limpar a casa. Cuidado com essa lâmpada. Tarde demais. Ela acordou o gênio que tá preso na lâmpada há séculos. Molly não tava esperando nenhum visitante. E ela tá com medo. Mas a sua mãe lhe ensinou algumas técnicas de artes marciais. O gênio nunca foi recebido assim antes. Há uma primeira vez sempre pra tudo. Se ao menos Molly estudasse matemática tanto quanto estuda defesa pessoal. Isso é estranho. Agora o gênio não vai querer sair da lâmpada de novo. Molly, presta atenção. Ai, ela derramou por todo o tapete mágico. O que ela vai fazer? Oh não, isso não. E essa é uma solução estranha. Tirar a sujeira do tapete. Mamãe tem que voar pro trabalho. O tapete mágico não tá ligando. O que tem de errado com isso? Talvez esteja sem combustível? Molly tá pedindo a sua mãe pra lhe dar um skate. Isso é muito perigoso. Mamãe tem uma ideia melhor. A colega de classe de Molly está rindo do seu tapete. Um skate é legal, mas um tapete voador é melhor. Tente fazer isso com o seu skate. Você é tão voador. Esse deve ser um presente de conta de fadas. O que é dentro? Skate. Apenas um. Cadê o segundo? Esse é um estranho conto de fadas sobre sapatos. Valeu, Cinderela. Mamãe está fazendo o jantar. Molly quer ajudá-la. Sua refeição está servida. Hum, creme de sopa de abóbora? Isso deve ter um sabor mágico. Mamãe gostou. Molly está orgulhosa de si mesma. Espera um minuto. Que tipo de sopa é essa? Isso é a carruagem, não uma abóbora. No que vamos andar agora? Ainda nem terminamos de pagar por ela. O príncipe está verificando todas as damas do reino para encontrar sua alma gêmea. Molly tem uma chance. O sapato se encaixa. E ele encontra sua princesa. Agora a mamãe tem concorrência. Dança até cair. Mas você tem que estar em casa até a meia-noite. Ou mamãe vai te punir. Tem que ser rápido. Ufa, mal consegui. Mas a mãe ainda está brava que a filha foi ao baile e ela não. Ela dançou tanto que perdeu um sapato. Molly está com fome. E o jantar está quase pronto. Sua mãe está muito ocupada. Mas Molly vai ajudar. A salada está pronta. Mãe, olha. Ai, princesas de conto de fada nunca são felizes. E ela vai ter que colocar tudo de volta como era. Esses vegetais são para fazer uma poção do amor. Os contos de fada também têm videogames. E tarefas. Sua mãe está agindo mais como uma madrasta malvada. Mas Molly tem que limpar. E ela queria ser uma princesa. Mas agora ela é mais como uma serva. Contos de fada são pensativos. Ok, verifique-se na lista. Só mais 213 coisas. Você pensou que isso era um conto de fadas? Você ainda não viu nada. Vamos ver o que mais a mamãe inventou. Geralmente, um conto de fadas em que Molly se sacia. Depois de um jantar gostoso, ela também pode lavar a lua. Mas é tanta coisa como se houvesse um banquete inteiro. De onde vieram esses sete pratos? Ah, entendi. Os sete anões. Nada de comer besteira nos contos de fada. Há um monte de coisas insalubres aqui. E muito perigosas. Melhor um hambúrguer do que uma maçã envenenada. Você deveria ter começado com isso. Que loucura. Molly quer jogar no seu iPad. É bem divertido. Infelizmente, nessa história, todas as maçãs são perigosas. Mamãe está surtando. Ai, que chato. Ela vai ter que esconder o logotipo com um pouco de sal. Mamãe canta para os pássaros todas as manhãs. Eles adoram. Ela acha. Mas eles continuam caindo da árvore em vez de dizer a ela o que eles pensam. Pelo menos as outras princesas podem ser honestas. Molly vai junto para não ferir os sentimentos da sua mãe. A beleza é tudo. E a beleza de Molly é ainda mais do que isso. O espelho da mamãe é muito especial. Ele pode sentir a beleza da pessoa que está olhando para ele. O novo corte de cabelo da mamãe não combina muito com ela. Molly pode comer maçãs agora. Contos de fadas são tão interessantes. Mas agora a Molly está com sono. E ela vai ter que acordar cedo amanhã. Mas ela vai dormir com novas aventuras até lá. Sua mãe real é melhor do que uma fictícia. Ela não está tentando envenenar Molly, afinal. Vamos ver com qual conto de fadas Molly está sonhando. Ninguém nunca te leva a sério. E as irmãs de Molly zombam dela o tempo todo. Mas ela tem algo que elas não têm. Ela é a mais nova, mas ela é a mais inteligente. E ela não tem tempo para lidar com os problemas de suas irmãs mais velhas. Enquanto Molly está ocupada estudando, Caroline está apenas estudando sua maquiagem. Ela conhece todas as marcas mais populares. Ela é a irmã mais moderna. Kate sempre copia a Carol. E Molly tem que se contentar com o que quer que suas irmãs deixem para trás. Na maior parte do tempo, não sobra nada. Ela tem que proteger tudo o que ela pode conseguir. Porque ela quase não consegue nada. Isso vai arruinar o humor dela. E seus planos para o dia também. Desde que seus pais saíram de férias, Molly se tornou serva de suas irmãs mais velhas. E ela tem que fazer tudo o que elas querem. Não importa o quanto ela tente, algo continua dando errado. Ela só vai ter que esperar por um milagre. O que às vezes acontece. Mesmo que Molly não esteja realmente numa boa situação, Molly também se diverte. Ela sempre quis ser corredora. Ela já pode se ver dando zoom em uma pista de corrida. E ganhando troféus a torta direito. Mas suas irmãs não apoiam seus sonhos. Dizem que correr é perigoso. Então, toda vez que ela tenta em casa, ela é multada. Pela oficial de trânsito, Carol. As irmãs de Molly nunca fazem nada em casa. Nem mesmo quando ela precisa de ajuda. Elas não levantam nenhum dedo. Ela só pode confiar em si mesma. Ainda bem que ela é bem criativa. Mas seus planos nem sempre funcionam. Mas ela não vai desistir. Não importa como suas irmãs a tratem. Ela só fica mais forte e mais inteligente. Mas ela calculou mal. E a gravidade a pegou no final. Suas irmãs estavam tão assustadas que elas tentaram ajudá-la. Mas Molly não precisa de ajuda. Kate decidiu ajudar a sua irmãzinha a conseguir o que ela quer. Molly está trabalhando duro. Porque ao contrário de suas irmãs, ela não quer chatear seus pais. E às vezes, enquanto ela está limpando, ela deixa suas irmãs loucas. Um dia ela estava tirando pó e o livro mexeu com a balança de Kate. Ela teve uma grande surpresa. Esse não é o número certo. Molly não apenas adora corridas. Ela também gosta de fazer bijuterias. Essa é uma boa pausa nas tarefas. Mas assim que ela faz uma pausa, suas irmãs a lembram sobre o que ela tem que fazer. É difícil ser positivo quando o mundo inteiro está contra você. Mas sempre é uma luz no fim do túnel. O aspirador de pó pode ajudar Molly. Ele suga a sujeira e pode fazer joias. E pode fazer joias. Molly quer crescer já. Mas ela não deve se apressar. Isso é pra adultos. Mas isso não vai a impedir de se preparar. E parte de sua preparação são os brinquedos dela. Enquanto Molly está ocupada limpando, suas irmãs estão ocupadas planejando festas. Todo ponto alto da festa é seduzir Nick. Ele é um garoto muito bonito e tímido da escola delas. E Caroline e Kate são obcecadas por ele. Elas brigam muito por causa dele. E ainda tem uma aposta pra ver quem vai chamar a atenção dele primeiro. Mas Nick é um cara complicado. E isso não vai ser fácil pra elas. Caroline e Kate estão fazendo tudo que podem pra chamar a atenção de Nick. Quando ele encontra um fone de ouvido perdido, as irmãs decidem fazer algo sorrateiro pra passar algum tempo com ele. Mas o sapatinho de cristal, ou melhor, o fone de ouvido, não combina com nenhuma das irmãs. Nick fica desconfiado e vai embora. Ele acidentalmente se depara com a verdadeira cinderela do mundo dos fones de ouvido sem fio. É de Molly! Tudo está se resolvendo. Ela até conseguiu dançar com o príncipe. Mais uma vez que atinge meia-noite. Todas as coisas boas chegam ao fim. Mas agora a Molly tem um sonho. Nick a escolheu. Mesmo que ela seja apenas uma... faxineira. Ela vai ter que limpar tudo depois da festa. Mas as coisas não serão injustas por muito tempo. Felizmente pra ela, ela recebeu uma visita... não de uma fada madrinha, mas criaturas mágicas com o poder de mudar a sua vida. Mamãe e papai voltaram das férias mais cedo. E eles descobrem o que está acontecendo. Agora as irmãs mais velhas vão ter que limpar. E Molly é a princesa. Enquanto suas irmãs estão trabalhando duro, ela consegue descansar e relaxar. Você gostou da nossa história? Então dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos. Nos vemos na próxima, aqui no Trum Trum Trick. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.